A pauta é chulo. A pauta é chulo, passa para Henri, pode rematar, uma finta, agora sim o remate. Henri, o drible, uma finta. Responsabilidade para Henri, Bocas, ponta, pê-golo, marca, formação de varanda, marca a Henri, manda a bola para um lado, Bocas voam para o outro lado. A especialidade, de facto, desse camisa verde, a vira o tiro, sofre um golo em contrapé, contra a corrente, e depois agora o homem que entrou, a lateral esquerda, o Silvio Euclides, faz falta sobre Henri, ele próprio ia encarregar-se da cobrança da falta. A bola fica em Henri, pode marcar, e está aí o golo. Golo do varanda. Henri aparece sozinho. Henri a marcar, o golo, há muito que Henri não marcava. Bola na área, vamos ver, há um desvio de Zezito. Vitória Sporting é o jogo que se segue, dentro de mais ou menos uns 20 minutos. Vemos o golo do Henri. Petit e Julai de novo a reagir. Atenção, pode ser o golo, Henri vai marcar, aí está, é o golo. Golo! Varanda! Henri a fazer o 2 a 1. Já tinha dito que o Varanda mostravam mais vontade de vencer. Aparecer na área, perda de bola. Demora do Eugênio Lima, que demora a tirar a bola e Henri a colocar longe de Lizito, a bizarro no encontro. Eugênio Lima, que demora a tirar a bola e a calibra. Tchau, tchau. 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 Tchau.